Elas estão bombando nas redes sociais, com perfis que arrastam milhares de seguidores. Uma mostra aos internautas sua rotina contra a balança após uma gestação que a deixou 27 quilos acima do peso. A outra adora expor os bastidores da vida de fotógrafa. Cassiane e Priscila são mulheres modernas, antenadas e influenciadoras digitais. O dia começa de madrugada para Cassiane Cavalcante, mãe de Giovana e Cauã. A administradora de empresas tem que ter jogo de cintura não só na profissão, mas na vida real também. Essa semana ela até partilhou na rede o seu dilema da volta ao trabalho. Eu só tenho uma hora de almoço e correr para o trabalho novamente. Para mim vai ser muito puxado, mas faz parte, né? Para mim para muitas mamães, assim como eu. E eu fiz questão de conhecer de perto essa rotina. Como adoramos a moda do Stories, que é o compartilhamento de vídeo no Instagram, claro que a gente já avisou logo por lá que estávamos gravando. Eu aproveitei para ficar famosinha para o público dela, né? Olha só com quem eu estou! Uma exemplo de mulher, de mãe, de blogueirinha. Ai, que fofinha! Cassiane Cavalcante vai dar uma entrevista para a gente bem bacana para o Dia Internacional da Mulher. Opa, assista aí, gente. Me segue também. Foi com jeitinho divertido e sem nenhuma vergonha de expor o dilema do corpo imperfeito que Cassiane tornou-se um exemplo para outras mães. Ela tem mais de 30 mil seguidores no Instagram e compartilha o seu dia a dia de mãe, de uma pessoa fitness e que busca uma vida saudável. A gente está falando da Cassiana Cavalcante, que está aqui comigo. Você tem consciência de que é um perfil da mulher moderna dos dias atuais, Cass? Eu tenho sim. E é por isso que eu tenho todos os seguidores. A maioria são mulheres. E eu compartilho diariamente o meu dia a dia. Eu acho que é isso que identifica, né? Das mulheres que trabalham, que querem se cuidar, que são mães. Cassie tem um amor incondicional pela família. São comuns vídeos assim. Ele é Deus, se tudo der certo, ele é Deus. As mamães que estavam no mesmo barco que eu se identificaram e a gente começa, né? Um diálogo diário. A internet é um território onde as mulheres sabem dominar. Quem também se destaca na web é a fotógrafa Priscila Fontenelle. Ela ficou conhecida após esse ensaio fotográfico que fez em Petrolândia, no sertão de Pernambuco. Um olhar caprichoso tornou a igreja submersa nas águas do Rio São Francisco, inspiração para os casais apaixonados. Aí, Priscila começou a ganhar seguidores e a partilhar ainda mais o trabalho e a vida pessoal. Olha só durante nossa gravação. Estava tudo ali sendo transmitido ao vivo pelo Instagram. As redes sociais também fazem parte da vida da Priscila Fontenelle, que está aqui comigo. Priscila que tem apenas 24 aninhos e 37 mil seguidores no Instagram. Isso foi uma coisa natural que hoje me traz muita alegria, muita felicidade, porque as pessoas, além de me contratarem como fotógrafa, acompanham um pouquinho do meu dia a dia. Enfim, é uma coisa natural, se tornam verdadeiros amigos, compartilham minhas alegrias, meu dia a dia e é maravilhoso. Priscila tem 24 anos e já é independente, dona do próprio negócio e de uma carreira ainda mais promissora. Conquistas que vieram com talento, amor ao que faz e muita disposição. Com 16 anos eu já comprava minhas coisas e aí com 20 anos foi quando eu comprei meu carro, minha casa, minhas coisas. Eu disse, mãe, agora está dando certo e aí eu vou conseguir chegar lá. E aí hoje, graças a Deus, a fotografia foi assim, não só o amor da minha vida, mas foi um meio que eu consegui realmente me estruturar. É notório que o perfil da mulher está sempre em mudança. O das mostradas nessa reportagem traz a certeza de que estamos cada vez mais tomando conta de um espaço na sociedade com respeito, dignidade e sem perder a essência.